Roupas da Disney, pessoal, cada um custa 14 dólares, mas com a G-Cris, e com essa dica incrível, você vai pagar apenas 11 dólares e 20 centavos por tudo isso aqui. Pessoal, olha isso, olha isso. Fico apavorada, gente, fico apavorada. É, super fofinho, quentinho, olha por quanto que saiu. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Quanto custa? 15 dólares, agora vai tá por? Tem que aproveitar, tem que correr atrás, vale muito a pena. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo de super mega promoção com a G-Cris aqui nos Estados Unidos. Então, se você mora aqui ou está turistando por aqui, corre aproveitar que essa tá incrível demais. E se você ama esse conteúdo de cuponagem, de economizar dinheiro, de comprar coisas baratíssimas aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, porque eu tenho postado muitas dicas aí também, pessoal, não perde de assistir o último vídeo que eu postei de coisas de graça no Brasil, porque tem muita coisa e vários de vocês correndo atrás e fazendo o estoque em casa. Então, tem que aproveitar. Então, se você gosta de economizar, a promoção aqui de hoje tá incrível demais. São coisas dos Desnamorados. Desnamorados aconteceu dia 14 de fevereiro, pessoal, aqui nos Estados Unidos, mas hoje está por 90. É para estar por 90% de desconto. Se está, eu não tenho certeza. A gente vai checar, a gente veio aqui pra checar, pra ver se tá ou não e vou levar vocês comigo nesse exato momento. Então, bora lá. E aqui é assim, né, pessoal, porque a Jacrisa vem, a Jacrisa checa se é verdade ou não, se tá acontecendo, mostra onde tá, onde encontrar. Então, isso facilita muito, muito pra vocês. Então, bora pegar já um carrinho, que eu sei que muitos de vocês ficam loucos comigo se eu não levo um carrinho, né, minha gente? Mas eu não sei o que a gente vai encontrar, se já levaram as coisas que tem aqui nessa loja, né, de Desnamorados, não sei, não sei. A gente vai realmente checar. Então, pessoal, tudo que for de Desnamorados, a gente vai estar pegando pra checar, né? Então, aqui tem algumas coisas, aqui tem coraçãozinho, ó, tô achando que isso aqui é do Desnamorados, vocês não acham? Um pijaminha? Não sei, gente, não tenho certeza. Uh, se for, são dois, olha só, da Carter, gente, dois pijaminhas em um aqui. Será que vai estar? Tem mais coisa, será de Desnamorados? Desnamorados, aqui, ó, mais uns vestidinhos, olha só, da Carter, gente, uns vestidinhos lindos, pra criança de sete anos. Não sei, vamos deixar o resto aqui, porque a gente só vai checar primeiro, né, se realmente tá, se a gente vai encontrar as coisas de Dia dos Namorados que estão na promoção. Hum, não tô vendo nada de coração, nem vermelho, eu tenho que procurar, ó, tem uns coraçãozinhos aqui, ó, não sei, não sei, olha, mais uma blusinha aqui, de coração, tô atrás dos corações, minha gente. É o amor que mexe com minha cabeça, minha nossa, né? Vocês, ó, tô vendo o coração ali no espelho. Tá, 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 um vestidinho. Será que vai estar baratinho essas coisas, gente, será? Não sei, não sei, eita, Jéssica bagunceira. Quer mais, quer mais, quer mais? Tem aqui a mesma coisa, a gente acabou de pegar, que é uma camisetinha floridinha, mas acho que não é de Dia dos Namorados essa. Que bagunça, que bagunça. Então, aqui são coisas de crianças mais adultas, né? Vamos lá na de bebê, depois, assim, coisas de criança pequenininha agora. Estou vendo alguns coraçãozinhos aqui. Aqui, se é, gente, eu não sei, sei que tô pegando tudo que tem coração pra checar. Aqui, ó. Olha, comprei minha jaqueta parecida daquele dia, vocês lembram, né? Ó, aqui vem a calça. Que bonitinho, se for, a gente tá, né? No céu, vamos que vamos, a gente acha mais coisas. Hum, esse aqui é coelhinho. Achei que era coraçãozinho. Mesmo pijaminha aqui. Daí tem esse aqui também. Olha que bonitinho. Que fofinho. Será que vai tá? Ok, peguei algumas pecinhas e acabei de chegar aqui na esquina. Vamos escanear. A primeira peça aqui, esse macacãozinho, custa 14 dólares. E quanto que tá custando agora? 14 dólares ainda. Ah, então não é... Nossa, jurava que ia assim, viu? Jurava que ia assim, minha gente. E esse aqui, custa 8. 8 ainda. Talvez a minha loja também não mudou, né? Vamos ver esse pijaminha aqui. Não perderemos as esperanças. 17, custa 17. Ai, tô perdendo as esperanças. Tô perdendo as esperanças, minha gente. Olha! Nossa, bem na hora que eu falei que tava perdendo as esperanças aqui, ó. Tá falando aqui que custa 10 dólares, né? Na etiqueta. Olha, 10 dólares. E saiu por apenas 1 dólar na promoção. Tá baratinho demais. Tá lindo, novinho. Lindo, lindo, lindo. Então, né? Se tiver mais desse aqui, vocês lembram? Se tinha mais lá desse, gente, eu não lembro. Mas a gente volta a buscar. Então, encontramos um. Bem na hora que eu comecei a falar que tava perdendo as esperanças. Agora esse. Será que a gente vai achar mais coisa? Essa brusinha não tá. Tá por 17,50. Ai, que pena. Nossa, esses daqui tá caros tão lindos, né? Vamos continuar vendo. Vamos continuar checando aqui comigo aqui. Porque quando vocês forem na loja de vocês, vocês já sabem o que pegar, né, minha gente? Esse aqui também não tá lindo. Mas não é. Esse piquinho aqui. Ai, 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 ai. 12. 18. Não tá. Esses daqui da Cartas não estão. Ih, eu vou ter que arrumar. E esses últimos aqui, só pra ter certeza, né, gente? Vai que tá. 22. Não estão também. Lindos, lindos, mas não estão. Agora, né, minha gente? Colocar as coisas de volta no lugar é a coisa chata. Porque não pode deixar bagunçado, né? Tem que ficar arrumadinho. É chato, mas tem que fazer. A blusinha verde tá aqui dentro. Pessoal, é possível que a gente encontrou mais, ó. Tem um coraçãozinho nessas blusinhas aqui. Não tenho certeza, tá? A gente vai checar também, mas é possível, possível. Tomara que sim, né? E aqui, ó, atrás de mim, tem mais coisas, ó. Não, essa aqui é da Minnie e da Mickey, do Mickey. Mas, não, não, não. Aqui, ó. Essa aqui, talvez esteja. De coraçãozinho, cheio de coraçãozinho. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Olha que belezinha, gente. Tem um monte. Tá já na promoção por 10. Olha, tem um monte. Será que vai tá barato? Olha, mais uma camisetinha. Por isso que eu tô achando que essas daqui de coraçãozinho são. Olha esse. Olha isso. Completamente é de dia dos namorados, gente. Isso totalmente é de dia dos namorados. Será que vai tá? Será que vai tá? Tomara, 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 tomara. Ai, gente, me desejo de boa sorte. Olha esse aqui, bonitinho, com... Da Minnie. Tem coraçãozinho ali. Tô vendo. Tem um monte desse, gente. Qualquer coisa, a gente volta e leva tudo isso aqui, se for um dólar. Olha, um mais lindo que o outro. Olha esse, que belezinha. Ai, gente. Ai, o lacinho. Que fofo. Será que vai tá? Tem um monte, tem um monte, tem um monte. Dá pra ir montar uma loja. Deveria montar uma loja. Olha esse suéter, que lindo. Coraçãozinho mais. Aqui tem mais um. Olha, tem um monte de pijaminhas. Vamos lá checar, que a gente já volta aqui pegar o resto e for por baratinho, gente. Vamos lá checar. Será que a gente sabe? Se tiver, vai ser muito barato. Vai ser maravilhoso demais. É muita coisa linda, por um preço incrível. Tomara que esteja, tomara que esteja, tomara que esteja. Bora lá, começando por esse daqui, gente. Achei outro scanner aqui. Ó. Quanto, 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 quanto? Doze dólares. Ai, come on, come on. Esse pitequinho lindo, lindo. Boa sorte, boa sorte pra nós. Boa sorte pra nós da Disney. Quanto? Yes, 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 yes. Oh my gosh. 1,40, gente. Esse conjunto lindo. 1,40. Custava 14 dólares. 1,40. Gente, loucura, loucura. E pra nossa sorte tem um monte lá, gente. Tem um monte. Vamos ver essa jaqueta, que eu tô curiosa ver se essa jaqueta é. Vamos lá, jaquetinha. Talvez não. Não sei, não sei, não sei. Vamos lá. Quanto, quanto, quanto? Muda, muda. Troca o precinho. Ah, a jaquetinha não é, gente. Então, o suéter e a jaquetinha não são. Esse conjuntinho lindo é. Agora, esse pijaminha aqui da Minnie, gente. Será que vai ser? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Quanto custa? 15 dólares. Agora vai tá por? Ah, 10,50. Tem um monte lá, né? Tá caro ainda. Quem sabe vai abaixar, mas é porque é da Disney, né? Então, tudo bem, tudo bem. Não vamos desistir. Então, se aquele é 10,50, esse aqui também talvez vai ser 10 e pouquinho. Vamos ver. Ai, 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 ai. Vixi, esse aqui nem tá nada por 10, tá por 14 e pouco. Ai, tinha um monte desse. E esse? Tá lindo. Lindo do Yoda. Ok, vamos lá, vamos lá. Boa sorte. 14 dólares? Ah, tá bom o preço pra um conjunto desse aqui. Super de qualidade, mas não é o que a gente quer pagar. Novamente, né, minha gente? Essas camisetinhas aqui tem um monte lá, vamos ver. Gente, desculpa, eu fico apavorada, gente. Fico apavorada. Ui, ui. Não está. Ai, tem um monte lá. Que pena, que pena, não é? Ai, ai, ai. Vamos ver se a gente acha mais, então, desse aqui lá, gente. Será que tinha mais desse? É o único que a gente levou sorte da Disney. Acabei de ver um de Natal aqui, gente. Provavelmente isso daqui também tá, ó. Meu primeiro Natal. Isso aqui provavelmente é. Deixa eu ver aqui o que é essas outras coisas aqui. Calças. Ó, tem umas minhas aqui do dia dos namorados, eu acho. Não sei. Vamos checar também. Olha isso, minhas calças. Hum. Ó, um borinho com um coração. Pode ser que seja. Olha. Olha, tem mais alguns de Natal aqui que eu tenho que checar lá, gente. Vai que eles estão também, né? Esses daqui, por ser de Natal, pessoal, tá por 3 dólares. Tá baratinho, mas eu não sei porque que tá menos. Deveria estar menos. Natal, né? Já passou faz tempo. Vamos ver esse roxinho aqui agora. Será? Não, não tá. O borinho roxinho não tá. Só porque tem coração, Jéssica. E quando eu escaneei esse conjuntinho aqui de boneco de neve, super fofinho, quentinho. Olha por quanto que saiu. Por zero. Que loucura é essa? Como assim? Ah, mas ele tem os coraçãozinhos também, ó. Hum, que fofo. Vamos ver a meia calça. R$1,99. Custava R$3,99. R$4,00 por 2,00. Então, tá metade do preço aqui, não. Vamos levar esse, claro. Esse vestido, que são os nossos achados até agora, né, minha gente? E esse daqui. Três achados. Esse daqui a gente vai pôr de volta no lugar lá. Encontrei, pessoal, mais esse aqui, ó. Do Yoda falando aqui. Tudo que precisa de amor. Não sei se vai estar. Mas, se for, seria legal. Vou ver esse ozinho aqui. Mini. Olha, achei mais um. Achei mais um, achei mais um. Yes, yes. Vamos ver aqui mais. Será que esses daqui não são também? Vamos pesquisar, né, gente? Não parece que vai ser, mas não custa nada vê-la. Olha, mais um. Eba, eba, eba. Eba, eba. Uhul, achamos muitos. Muitos. Perfeito. Perfeito, perfeito. Mais um. E olha só como que são as coisas, pessoal. Eu não teria achado todos esses daqui se eu não tivesse continuado a procurar. Porque se a gente desiste, né, ó. Tava aqui fuçando, fuçando nas roupas paradas. É muita coisa. Tem que olhar bem. E eu só tinha achado um, então fico feliz que achei mais. Roupas da Disney, pessoal. Cada um custa 14 dólares. Mas com a G-Cris e com essa dica incrível, você vai pagar apenas 11 dólares e 20 centavos por tudo isso aqui. Então aproveita. Oito pares. Esse daqui a gente vai ver ainda. Tá falando zero, né, gente? Literalmente zero. Muito fofinho. Esse daqui também. A gente vai ter que pegar outro lá que tá lá ainda na prateleira. Mas, ó, gente, de marca da Mandalorian, né, do filme lá. Super, super legal do Star Wars. Lindo. Por apenas... Deixa eu ver se eu lembro, gente. Esse aqui custava 13 dólares. Se for 1,30. 1,30. E vamos pegar o outro lá. Muita coisa já. Mais esse vestidinho que a gente vai pegar o outro também lá. Gente, isso porque é só uma loja que eu tô indo hoje, né, pra mostrar pra vocês tudo. Né, a gente viu tudo direitinho, certinho. Mas eu não vou mais pra outras lojas. Mas imaginou, se você for pra outras lojas, a quantidade de coisa diferente que você vai achar. A quantidade... Nossa, muito, muito legal. Então tem que aproveitar, tem que correr atrás. Vale muito a pena. Voltei aqui pra pegar mais um, né, que tava faltando isso. Será que tem mais vestido daqueles rosas lá, gente? Eu não lembro. Esse daqui é um dos meus chocolatinhos favoritos de Páscoa, gente. Ali, ó, passei pela sessão de Páscoa, né. E agora... Que loucura, né? Esses peeps também de marshmallow. Mas esse é o meu favorito, gente. Hum, 2,49. Eles têm chocolate embaixo. É tipo marshmallow, sabe? Mas eles são muito, muito deliciosos. Então, claro que eu vou levar, né, gente? Claro. Só vem na época de Páscoa, esses daqui. Tem umas velas aqui. Será que essas velas vão estar por 1 dólar, gente? 10 dólar. Nossa, maravilhosa, né? Maravilhosa. Desamorados, minha gente. Será que vai estar baratinha? Deixa eu ver essa aqui. Laranja. Uau! Essa aqui é incrível. Eu já quero. Será que vai ser barata? Não sei. Eu vou levar uma pra checar. E uma das perguntas super frequentes nesse tipo de vídeo, onde eu compro várias coisas assim, e vocês falam, né? Nem filho tem? Como assim? É porque, pessoal, eu compro. Às vezes, o pessoal da minha família quer. Eu aviso pras amigas que moram aqui, né, gente? Pra elas correrem atrás também. E o restante, né? Eu levo pra doar naquele lugar que a gente leva onde tem os moradores de rua, que eles cuidam. E eles ficam super, super felizes. Então, é isso que a Jecruza faz, tá bom? É família, amigos. E daí, a gente doa o restante. Tem várias coisas que eu tô juntando lá em casa. Já tem uma parede cheia lá, gente, de coisas pra gente levar. Então, qualquer dia desse, a gente vai levar tudo lá pra eles, né? Aproveitam uma viagem só. Pessoal, olha isso! Olha isso! Acabei de pesquisar. A vela se opõe apenas um dólar. A vela... É hora de estocar em vela, minha gente. Super cheirosa, super cheirosa. A vela tá muito barato e tem um monte lá, gente. O povo boia, cara. O povo boia. A vela tá muito barato e tem um monte lá, gente. O povo boia, cara. O povo boia. Olha quantas! Tem várias! Vou levar três essa aqui porque tá muito cheirosa essa daqui, gente. Um dólar. A vela tá doido? Tá doido? E duas dessa aqui, ó. Olha, menina que tá com vestido de coração. Vou arrancar seu vestido já, ó. Sem cara. Aqui, pessoal. Vem atrás do decoração que eu tava esquecendo já. Sai, ele tá enroscado o negócio aqui. Ó, mais um. Capaz, tá servindo em mim, gente. É enorme o negócio, ó. Pra criança. Eu acho que era só isso. Só em vela aqui, pessoal. Era pra gente gastar. Se a gente fosse levar cada uma, 10 dólares cada uma, 50 dólares. Só aqui em vela, né? Mas com certeza a gente vai levar tudo isso daqui por menos de 30 dólares. Bora lá. Quero ver aqui no caixa o que vai acontecer com essa aqui. Tava zero lá, gente. Ah, vai precisar de ajuda dos funcionários. Então, pessoal. Ela modificou pra 2 dólares esse conjuntinho aqui. Então, pessoal. Aqui em tudo aqui ficou apenas 20 dólares e 39 centavos. Se uma peça só custava 14 dólares. Olha o quanto a gente economizou. Muito, muito, muito. Agora eu vou adicionar o restante aqui na minha compra. Que não fazia parte, né? Das promoções ali. E é isso aí, pessoal. Pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado. Que vocês corram lá atrás também. Me marquem lá no Instagram. Manda foto. Fala, já é Cris. Eu fui. Muito obrigada. Fico muito feliz de ver quando vocês vão atrás, pessoal. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder as próximas dicas. Porque é o tempo todo com dicas incríveis aqui no canal, pessoal. Compartilhe com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau.